Nós estamos aqui com o Inspetor Regional Jefferson de São José dos Campos para falar do primeiro Centro de Operações Integradas do Brasil. Lá funciona muito bem. Hoje nós temos quais órgãos integrados? Hoje nós temos a Guarda Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Serviço Social e Trânsito. A pessoa ligou? Qual é o número que liga? Lá liga o 190 ou 153 e o atendimento é feito por um atendente que faz uma triagem da corrente que tem um nível de atendimento até o terceiro nível. Normalmente um atendimento, por exemplo, do Centro de Trânsito, tem um nível quando tem vítima e um outro nível quando não tem vítima. E assim por diante. Sempre um órgão vai apoiar o outro, onde o objetivo é atender o município no menor espaço e tempo possível. A vaidade não existe? Não existe. Entre Polícia Militar, Guarda Municipal, Trânsito? Não, um apoiando o outro. Sempre que o atendente passa a prioridade não tem questionamento? Não tem questionamento. E funciona bem enquanto a redução de crimes, as estatísticas de atendimento são boas? O que ajudou o Centro de Operação de Vés, o resultado dele, foi justamente a redução do tempo de atendimento. Porque mesmo que a competência de uma ocorrência primária seja de um órgão ou outro órgão secundário, se aquele primário não puder atender por um motivo ou por outro, ou for demorar, o secundário vai fazer o atendimento. Nem que seja para um terceiro nível de atendimento, fazer apenas uma orientação, alguém vai atender o município no menor espaço e tempo possível. E isso é uma experiência de quantos anos, João? O Centro de Operação já tem 13 anos. 13 anos. Quais foram as dificuldades iniciais? Foi justamente os merindres. As vaidades. As vaidades. E depois a integração total mesmo. Na verdade, essa integração total, ela só foi possibilitada graças à troca de experiências. E daí as pessoas começaram a ver que estamos todo mundo trabalhando com o bem da população. Um exemplo muito importante de união que faz a diferença para o cidadão. Exatamente. Inspector, obrigado por falar com a Gina. Tchau, tchau.